Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o instrutor Felipe, sou a instrutora e terapeuta do trânsito e trago videoaulas como essa. Muitas pessoas têm medo de perder o controle do carro quando está dirigindo. Medo de se perder nos pedais, medo de se perder no volante, medo de se precisar frear de emergência, não saber fazer. Tudo isso está envolvido a perda de controle. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? A Fátima vai virar para a direita e para a esquerda, de uma guia a outra. Não precisa ir muito perto da guia, mas é só para você trabalhar volante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, pisa no freio e abaixa o freio de mão. No caso, o carro dela aqui é um carro automático, né? Então o que eu fiz? No carro automático, você tem essa opção de deixar no D, que vai aparecer no painel ali, ou deixar no manual, entre aspas. Queria você, tá vendo? Fica na primeira. Eu vou empurrar para cima e ele vai para a segunda, tá vendo? Eu consigo, ó, tá vendo aquele mais e menos ali? Eu consigo aumentar a marcha ou diminuir a marcha, só dando um toquinho para trás. Beleza? Por enquanto, para iniciar, para você acostumar com o treinamento, você vai fazer esse zigue-zague sem tirar as mãos. Ou seja, gruda as mãozinhas aí, vira para a direita, para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Nós vamos iniciar dessa forma. Depois, nós vamos fazer aquele lance de uma mãozinha por cima da outra. Então vira várias vezes para a direita. Ó, uma mão, tá certo, uma mão por cima da outra. Isso, não precisa descer as mãos até lá embaixo, pode trabalhar com elas mais daqui em cima, tá? Vai lá, para a direita, para a esquerda agora, as mãos mais na boia, mais na parte de cima. Isso, ó. Beleza? Pode alinhar as rodas duas vezes a base para baixo. Aí, uma. Beleza. Beleza? Então, antes de começar o zigue-zague, aí eu começo o zigue-zague dessa forma para você se adaptar com o ângulo que o carro faz para a direita, o ângulo para a esquerda. Então, esse treinamento, além de tudo que eu falei para vocês, ele trabalha ângulo também. E tudo isso ligado a medo de perder o controle, certo? Então, aqui, a Fai, eu percebi que ela tem medo de perder o controle da direção, ela tem medo de se perder nos pedais, de acelerar demais, ela tem medo de, às vezes, noção de espaço. Então, não adianta a gente ficar rodando à toa, entendeu, Fai? Nós temos que vir em um local adequado, um loteamento novo, aonde a gente vai trabalhar um treinamento técnico na raiz para a gente trabalhar esse medo de perder o controle e para o restante do treinamento desenvolver melhor. Beleza? Então, pessoal, esse desenvolvimento, além de tudo, ele vai trabalhar noção de espaço, ele vai trabalhar a pegada no volante, a coordenação dos pés, de frear e virar ao mesmo tempo. Não precisa virar muito, viu, Fai? Então, você vai lá muito na guia. Você não precisa ir grudar na guia, tá? Aí, reto aqui, ó. Isso. Com muita tranquilidade. Vai mais devagarzinho para você ter controle. Tira o pé do freio e deixa ele sozinho agora. Vai lá. Esquerda e direita. Esquerda. Esquerda. Aí, já direita, já. Volta. Isso. Direita e esquerda agora. Isso. Direita. Esquerda. Se for muito em cima da guia, você tem que virar rápido, tá? Aí, esquerda. Isso. Beleza, amiguinha. Isso aí. Direita. Rapidão. Então, caso você comece a desvirar mais devagar, você vai começar a desvirar antes. Caso fique muito em cima da hora, você já vai ser mais rápida no volante, tá? Na máxima de ativo. Pouquinha. Ó, como ela ganha coordenação no pedal e virar o volante ao mesmo tempo, que era uma dificuldade sua, né, Fai? De virar. Olha lá, como é brusca. Tá vendo, ó? Isso. Mais levinha. Não, eu tô segurando o freio de mão pra você não ir rápido aqui, tá? Às vezes, quando ela dá uma impulsionada muito rápido, eu dou uma seguradinha pra ir mais devagar. Direita. Tadinha, já tá cansada já. Vambora, é isso aí. Vai dando tecador. Ih, veio de blusa de frio pra fazer zigue-zague no volante, hein? Ai, vai suar mesmo. Você viu, Fai, como você se perde quando você tem que lidar com o pedal e o volante ao mesmo tempo? Então, isso, pessoal, é treinamento na raiz. Você entendeu o que é treinamento na raiz? Não ficar rodando à toa. Ai, vamos lá no centro da cidade. Vamos, mas o que você treinou de técnica? Nada. Você foi sendo conduzida pelo instrutor. Mas a parte da raiz, a parte realmente técnica, psicomotora, a parte de geometria, que é a parte de estacionar, a parte de treinar o cérebro pra noção do espaço, o quanto eu viro e o quanto o carro angula, ó, ela virou pra direita, a quanto que o carro angula pra direita? Lógico que isso não é consciente, né, Fai? É inconsciente. Você não sabe que ângulo, quanto de ângulo você tá dando. Só que o teu cérebro, sim, o teu cérebro ele tá identificando, entende? Ó, aí, ó como já melhorou, tá vendo? Pode ir até o final da rua fazendo isso lá, tá? Ó, e daqui a pouco, fica até o final do vídeo, que no final eu vou trabalhar um pouquinho de frenagem de emergência, vocês vão ver como que ela vai tá nas frenagens aí, de emergência. Vai tá na fé, né? Pessoal, agora eu vou colocar um pouquinho de timelapse pra vocês aí, pra vocês acompanharem um pouco, porque senão a gente vai ficar a aula inteira, que esse vídeo vai dar uma hora de duração. O vídeo de terço, o vídeo de ontem, eu coloquei uma viagem que eu fiz lá pra Rifaina, foi muito legal, foi minha namorada que foi dirigindo, e se você não assistiu o vídeo, um vídeo pra trás aí, assista, porque foram 370 quilômetros de viagem, a primeira vez minha namorada, dirigindo uma viagem tão longa, ah, você me segue no Instagram, né? Eu não segui, mas eu vi um pedacinho. É, e assim, é... Foi em Rafa, né? Oi? Em Rafa? Não, foi em Rifania. Rifania. Aí, pode parar de fazer zigue-zague, só faz a curvinha bonitinha. Isso. Pode virar. Controla a aceleração e volante, tá? É. Então, eu vou colocar o internet pra vocês aqui, daqui a pouquinho eu volto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, para um pouquinho aqui, vou explicar uma coisa para o pessoal, para você também. Sempre que você for fazer uma conversão, você olha para a tangência dela. O que é uma tangência? Tangência é o momento que começa a fazer a curva. É o último limite ali da curva para você começar a fazer. Então, a tangência dessa curva é mais ou menos aqui. Esse ponto, a hora que começa, está vendo? Aqui começa a curva e a tangência é nesse ponto aqui, a hora que ela começa a curvar aqui. Está vendo? Sempre olha para essa tangência para você fazer a conversão com mais qualidade. Porque nós sabemos que para onde você olha é muito importante. Se eu estou fazendo a curva olhando para o poste, a chance de eu ir em cima do poste é muito grande. Se eu estou fazendo a conversão e olhando para um carro estacionado, a chance de eu ir no carro estacionado é muito alta. Está bom? Então, pode fazer a conversão. Depois a gente vai parar para você tirar a brusa, tá? Está de calor já, assim. Zigue-zague aí. Você tem duas brusas de... Aí, você sempre olha para a tangência da curva, para a parte de dentro dela, ó. Isso. Muito bom. Aí. Pode ir reto um pouquinho. Pode andar normal. Pode andar normal, Fábio. Com as duas mãozinhas nessa posição 9 e 15, tá? Pessoal, essa posição de dirigir é muito importante, não só para a segurança, mas também para o equilíbrio. O próprio cérebro fazer um equilíbrio das duas mãos, colocar as forças iguais nas duas mãos. Quando uma mão vai para cima e a outra fica aqui embaixo, o equilíbrio de força no volante fica prejudicado. E aí, você acaba sendo muito brusca. Tá? Um exemplo aqui. Vai fazer essa conversão? Olha para a parte de dentro, ó. Isso. E vai olhando sempre a parte de dentro, ó. Está vendo, ó? Ó. Sempre a parte de dentro, ó. Isso. Olha como suas conversões melhoraram, Fátima. Nossa. Foi ou não foi? Foi. Mas não precisa falar só por causa do vídeo, não. Não, pode falar a verdade, é que eu estou sentindo de verdade. Foi. Eu estou contente. Ganhando mais segurança, né? Segurança. Lógico, pessoal. Tudo isso tem que ser praticado. Pegue uma rua tranquila, um loteamento, ou de domingo, algum local adequado, né? Aqui a gente está no loteamento fechado, não foi aberto para o trânsito ainda, né? Então a gente está em um local super legal, né? Para a gente fazer isso. Ótimo. Ótimo. Lugar legal para fazer isso. Só que a gente já foi fazer o caminho do postinho, não é verdade? Foi. A gente fomos duas vezes, a gente fez uma repetição de garagem legal, tanto que você já está saindo da garagem, colocando também? Só, ainda não. Ainda não. Só saiu, né? Mas já foi fazer o caminho do postinho. Já. Então assim, a gente está no quarto dia de aula? Quarto. Olha a evolução que a gente teve pela dificuldade que você tinha e o medo. A Fátima era quase uma fobia, né Fátima? Nossa. Por que você fala que é fobia, Felipe? Porque ela sentia dor de barriga, ela sentia tremedeira, taquicardia, crise de ansiedade, não é verdade, Fátima? Não dormia direito. É. E assim, isso está diminuindo. Não é uma mágica. Ninguém vai lá e tira. Só que está diminuindo. Não é verdade? Nossa. Você já está conseguindo pegar o carro sem o instrutor, sem eu no caso, né? Vamos lá, vamos dar uma paradinha para você tirar a blusa? Não. Pode parar aqui mesmo. Isso. Como que para um carro automático? N. Ah, tem que vir para a direita aqui, desculpa. Aí, N. Coloca no N primeiro. Ó, confere lá. Puxa o freio de mão. Soltadinha do pé do freio. Pisa no freio de novo. E põe no pé. E confere lá. Sempre que mexer aqui, conferir ali. Tá bom? Pode desligar o carro. Vamos lá, tirar a blusa. A gente dá uma esticadinha na coluna, que o instrutor está... Tadinho. Contando vocês sobre os imãs de motorista e treinamento. Estão disponíveis. Link vai estar passando aqui embaixo. O link, desculpa, o link vai estar na descrição aqui. E adquira o seu imã de motorista e treinamento. Muitas vezes o carro é compartilhado em casa, né? Outras vezes você não quer aquele adesivo de sou recebibilitada, tenha paciência comigo. Não. E motorista e treinamento, mantenha a distância. Uma frase bem objetiva. Uma frase que não fica pedindo favor pra ninguém ter paciência. O ser humano não tem paciência. Aqui eu estou exclamando. Motorista e treinamento, mantenha a distância. Eu não estou pedindo favor. Eu estou exercendo o direito como cidadão de poder estar praticando. Beleza? Então o link desses imãs vai estar aqui na descrição pra você. Ou pra você também dar de presente pra alguém. Pra você, instrutor também, que quiser comprar em atacado, também o preço é diferenciado acima de uma quantidade de preço. Ou para você também dar de presente pra você. Ou para você também dar de presente pra alguém. Ou para você também dar de presente pra você. A Fátima aqui ela já melhorou Ela melhorou na pegada no volante, né Fá? Vendo, ó, pegando com mais segurança Ela melhorou na coordenação, ó Geralmente Ela dava umas freadas bruscas aqui, não era? Umas freadona pra parar assim Ela não tinha muita coordenação no pé E eu já pedi pra ela fazer também uma coisa Que depois eu vou explicar melhor pra ela também Que é o lance de o pezinho na lixeira, né? Sabe aquelas lixeiras de banheiro Que você abre com o pé? Você ficar equilibrando o pezinho ali, sabe? Pisando, não até em cima, fica lindo Abre no meio a tampa, volta, sabe? Pode fazer a curva normal Bastante vento aqui Olha a qualidade da conversão dela Fá, é outra pessoa, não é? Fala a verdade Gente, eu não tô acreditando Tô até emocionada Legal, parabéns, viu? Falei pra você que tudo tem solução, amiga Vai lá Ela tá com lágrima nos olhos, tadinha Porque, pessoal, às vezes o pessoal fala assim Mas, meu Deus, nunca eu vou melhorar Por que eu tenho essa dificuldade, né? Sim, Fá? E quando você desenvolve Você passa por um treinamento Que vai na raiz daquilo que você precisa O resto tudo desenvolve, né? Lógico Que a gente tá começando o treinamento de zig-zag Na próxima hora já vai trabalhar uns quarteirões É toda uma técnica pra chegar nos resultados, né? Então, aqui, voltando a falar pra vocês Ela melhora na parte de pegada no volante Agilidade Ela melhora na parte do pedal Então, um acelerador leve Carro automático é brusco, né? Ele é meio brusco no pedal do freio no acelerador Então, ela melhora na parte dos pedais ali Da força que ela coloca nos pedais Ela melhora na parte da coordenação De fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? De tá usando o pedal Usando o volante E colocando o carro no local certo E, principalmente, melhora na parte interna De ter segurança Eu me sentir no controle do carro Não é isso, não? Tadinha, tá emocionada, Fá Tô muito orgulhoso de você, viu? Obrigada Então, o principal desse treinamento aqui É muito o lance do interno Eu ter segurança Eu ter me sentir no controle do carro Tá bom? Vamos dar mais uma voltinha Daqui a pouco a gente vai fazer um pouquinho de frenagem de emergência E aí eu mostro pra vocês É, show de alegria Eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto É de alegria É de alegria É isso que eu tenho Fala pra galera a dificuldade que você tinha, Fá E o medo que você tinha Nossa, dificuldade muita Tem um cedadinho, né? Que eu ia ter que falar, né? Ah, do acidente Ah, é Teve um acidente Teve alguém aqui? Foi a óbito, não? Tamo Eu machuco muito É E eu tô aqui por milagre de Deus Por milagre, né? Você vê que o acidente O seu medo tá ligado a perder o controle do carro Sim Na curva Na curva Não tem um cedadinho 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 Não tem um cedadinho